O Parque Aquático Hoje, Peppa e sua família vieram ao Parque Aquático. Olá, pessoal! A Dona Coelha está no comando. Esses são os vestiários. Podem vestir seus trajes de banho. Sim, Dona Coelha. Papai Pig está usando seu traje de banho. A Mamãe Pig está usando seu traje de banho. Peppa está usando seu traje de banho. E o George está usando seu traje de banho. Uau! Que lugar incrível! É! Tem bolhas, tem tobogãs e todo tipo de diversão aquática. Esta é a piscina de bolhas. Pedro Pony está aqui com a sua mamãe. Olá, Peppa! Vamos brincar nas bolhas? Bolhas! Bolhas! As bolhas levantam a gente e fazem cosquinha. Que sensação ótima! Uma delícia! Bolinha bolhou com asquinha de montão! Esse é o balde maluco. Mandy Rato está aqui com sua mamãe. Oi, Peppa! Ui! Olá, Mandy! Você tem que experimentar isso. É muito legal! E o que eu faço? Você espera aqui embaixo até o balde ficar bem cheio. E o que acontece depois? Estou ouvindo boas risadas. Posso ir agora? Sim, mamãe. Você vai agora. O que eu faço? Você espera aí. Até... Até o quê? Ai, eu estou molhada. Se bem que é para isso mesmo que a gente vem no parque aquático. Vamos andar nos toboáguas. Aqui estão os toboáguas. Tem um toboágua pequeno para as crianças. E um toboágua realmente gigantesco para quem gosta desse tipo de aventura. Olha eu aqui no toboágua. Isso é muito alto. Papai Pig não gosta de altura. George, vamos no toboágua pequeno. Mamãe, papai, vocês têm que olhar para a gente. Tudo bem, estamos olhando. Preparar, apontar, já. Pareceu divertido. Eu vou tentar uma vez. Está bem, vamos ficar aqui para ver você. Sinto muito, papai Pig. Não é permitido usar óculos nos toboáguas. Deixa que eu guardo seus óculos. Papai Pig não enxerga muito bem sem seus óculos. Ah, puxa. Essa é a escada para o toboágua gigantesco. Papai, estamos esperando. Desculpe. É que eu tenho que ir devagar sem os meus óculos. O papai está demorando muito para subir no toboágua pequeno. Anda logo, papai. Essa escada está demorando uma eternidade. Onde está o papai? Lá está ele. Olá, papai Pig. Achei que não gostasse de altura. Papai Pig não consegue ver onde ele está. O que está fazendo aí em cima, papai Pig? Desculpe, o que você disse? Papai Pig não consegue ouvir porque ele está muito alto. Agora sente-se e aproveite a descida. Está bem. Vamos lá. Uau, papai Pig. Você foi no toboágua gigantesco. Você é incrível, papai. Aqui estão seus óculos, papai Pig. Obrigado, dona Coelha. Essa, na verdade, foi a maior diversão de todas. Deve ter ajudado eu não estar enxergando nada. Papai Pig adora o parque aquático. Todo mundo adora o parque aquático. Selva dos Macacos. Hoje, Peppa e sua família estão visitando um parque de aventuras. Bem-vindos à Selva dos Macacos. A dona Coelha no comando. O que fazemos na Selva dos Macacos? Vocês sobem nas árvores como macacos. Eu espero que não tenhamos que subir muito alto. Papai Pig não gosta de altura. Não se preocupe, papai Pig. Você estará usando um suporte. Então não tem como cair. Se por acaso perder o equilíbrio, o cabo vai segurar você. Parece divertido. Eu primeiro. Minha vez! E agora eu... Eu só preciso manter meu equilíbrio. Não sei com o que eu estava tão preocupado. Isso não é nem um pouco alto. Porque essa ainda é a parte do treino. O quê? O verdadeiro percurso é no alto da Copa das Árvores. Ahn... Não se preocupe. Eu vou estar aqui embaixo dando conselhos. É bom saber. Siga o cabo. Ele levará aonde vocês devem ir. Os degraus levam até o topo das árvores. Esta é a Ponte Bamba. Denicão e seu papai estão atravessando ela. Olá, Deni! Oi, Peppa! Uau! Estamos tão altos aqui! Muito legal, não é? Desde que eu não olhe para baixo, acho que eu vou ficar bem. Uh! Essa ponte é bem bamba. É por isso que ela se chama Ponte Bamba. Você está indo muito bem. Biba, bamba! Biba, bamba! Biba, bamba! Acho que eu vou esperar aqui um pouquinho. Anda logo, Sr. Pig. Só podemos atravessar quando você atravessar. Por que demora? Tem uma fila atrás do Papai Pinto. O que está acontecendo? Desculpe, pessoal. Está bem. Lá vai. Eu consegui! Atravessei a Ponte Bamba! Muito bem, papai! Essas são as argolas vai e vem. Uh! Não tem nada para a gente pesar. É só usar os braços para passar de uma argola para outra, como um macaco. Oh! Não sei se consigo. Vamos lá, mamãe! Você tem que ir primeiro, para a gente poder ir. Está bem. Lá vai. Uh! 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 Meu Deus, isso é muito complicado. Uh! 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 Isso é muito difícil. Ah! Não consigo mais me segurar. Uh! Mamãe, Peppa e George estão pendurados no cabo. O que vamos fazer agora? Precisam de alguma coisa grande e pesada para empurrar para o outro lado. Ah! Já entendi onde quer chegar. Segurem-se! Aí vou eu! Uh! 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 É isso que serve a minha barriga. Essa é a gigantesca tirolesa. Que legal! Essa é a última parte. O Senhor Coelho vai ajudar vocês. Só decida se querem ir com a cabeça ou os pés na frente. Com certeza, pés na frente. Pés na frente. Lá vai! Uh! 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 Lá vai! Uh! 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 Você se divertiu? Preciso admitir. Até que foi bem legal. Não, papai. Foi a coisa mais divertida, legal e maravilhosa do mundo inteirinho. Peppa adorou a selva dos macacos. O povo adorou a selva dos macacos. O pano encantado. É um lindo dia de sol na escolinha. Peppa e seus amigos estão trabalhando muito pintando desenhos. Eu estou pintando uma árvore com todas as folhas. Eu estou pintando um arco-íris com todas as cores. Que lindos desenhos, crianças. Vocês trabalharam muito. Agora é hora de brincar. Viva! Vejam o que eu trouxe. É um pano encantado arco-íris. E nós vamos fazer brincadeiras com ele. Primeiro, eu quero que as crianças menores segurem a bota do pano. George, Richard, Edmond, Zuzu e Zazá estão segurando o pano. E vamos balançar desse jeito. Papai! Vejam só como o pano encantado se move. Parece o mar. Imaginem um barquinho navegando nesse mar. O barco sobe, o barco desce. Vou colocar esse barquinho de brinquedo no nosso mar. O barco sobe, o barco desce. O barco sobe, o barco desce. Então o barquinho navega para longe. Digam tchau, tchau para o barco. Tchau, tchau! Muito bem. Agora é a vez das crianças grandes. Peppa e seus amigos estão segurando o pano. Agora imaginem um disco voador. Só um disco voador, eu giro pelo espaço. Juntos, nós vamos transformar este pano em um lindo disco voador. E quando eu contar até três, vamos levantar o pano e depois soltar. Estão prontos? Sim, Matandinha Cerela! Um, dois, três e levante! Alto, alto, alto! Agora solte! Uau! O pano está parecendo um disco voador. Sou um disco voador, eu giro pelo espaço. Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo. Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo. Ele realmente está girando! Uau! Como ele faz isso? Se quiserem a explicação completa, eu posso reservar um tempo para explicar isso mais tarde. Sim, obrigada, Edmund. Edmund, elefante, é muito, muito inteligente. Agora todos segurem o pano encantado. Todas as crianças estão segurando o pano encantado. Imaginem uma grande panela com pipoca pulando. Eu vou usar bolas de pingue-pongue para as pipocas. O que acontece agora? Agora a panela fica mais quente e a pipoca está pronta para... Pula! Chegou a hora da saída. Os pais vieram buscar seus filhos. Uau! Estou brincando de pano encantado. Ah, eu adorava brincar de pano encantado quando eu era pequena. Meu favorito era fazer o arco-íris. Ora, todos nós podemos fazer o arco-íris. Sim, por favor! Todo mundo está segurando o pano encantado. Levantem o pano bem alto. Alto, alto. Agora, fiquem embaixo e abaixem. Todo mundo está dentro do pano encantado arco-íris. É como se estivéssemos dentro de um arco-íris. É incrível! Como será que ele consegue ficar assim? Fico muito feliz por perguntar. De forma bem simples. É um dia de chuva e sol. Chegou o arco-íris. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo e verde, roxo e azul. Arco-íris, arco-íris. É um dia de chuva e sol. É o melhor arco-íris de todos. A Peppa adorou o pano encantado. Todo mundo adora o pano encantado. Mini carros. Hoje, Peppa e seus amigos vieram ao centro de lazer de mini carros. A dona Coulou está no comando. Bem-vindos ao centro de lazer de mini carros. Nós temos pequenas ruas, mini sinais de trânsito e até uma pequena rotatória. E o melhor de tudo, vocês podem dirigir esses carrinhos de brinquedo. Posso dirigir o carro azul? Com certeza, Peppa. É só pedalar com os pés para fazer o carrinho andar. Tá bem. Vira o volante para conduzir. E toca a buzina. Bola buzinada. Lembrem-se, hoje o dia é todo para se divertir. Eu vou dirigir o carro de corrida. Eu quero carro de foguete. O carro da Mãe de Rato funciona com eletricidade. Eu gostei desse carro. Eu estou dirigindo o carro de cenoura. É isso que eu gosto de ouvir. Crianças felizes se divertindo de montão. Para que lado nós vamos? Para o lado que você quiser. Este são o policial Panda e a policial Esquila. Olá, olá, olá. O que está acontecendo aqui? Ouvimos toques de buzina. Tem algum problema de trânsito aqui? Não. São só as crianças se divertindo. Como é que é? Se divertindo? É. Esse é o centro de lazer de minicarros. Nós gostamos de buzinar. Vocês estão indo para todos os lados. Não estão dirigindo como adultos responsáveis. Mas nós somos crianças pequenas. Mesmo assim, estão no comando de veículos. O que precisamos aqui são de algumas regras de trânsito. Por favor, sigam a gente. Aqui estamos, dirigindo alegremente nossos carros. Viram só? Não precisa buzinar. Já chegamos a uma faixa de pedestres e uma idosa está esperando para atravessar. Mas onde está a idosa? Dona Coelha, se importaria de fingir que é uma idosa? Oh, é claro. Sem problema. Sou uma senhora idosa. Estão vendo, crianças? Os idosos andam devagar. O que acham que devemos fazer? Buzinar para fazê-la andar mais rápido. Não, não, não. Temos que ser pacientes e deixar que ela atravesse em seu próprio tempo. Isso. Sou uma senhora idosa. Não consigo ir mais rápido do que isso. Pois é. Mas esta está demorando um século. Talvez eu deva avisar que estamos esperando. Polícia! Caia logo da rua! Ótimo. Agora a rua está livre. Podemos seguir em frente. Ah! Aqui tem um semáforo que está vermelho. O que isso significa? Pare. Correto. Quando podemos ir? Quando a luz estiver verde. Muito bem. Quando a luz ficar verde, podemos... Esperem por nós. Agora, crianças, isso é uma rotatória. Quem sabe o que fazemos aqui? Damos a volta nela? Isso mesmo. Então, quero que todos vocês... ...sigam pelo mesmo lado. Pare agora. Sim, isso foi interessante. Ih, eu acho que esse é um argumento muito bom para pararmos por hoje. As crianças foram todas brilhantes. Agradeçam a polícia pela lição de hoje. Obrigada! De nada, crianças. E espero que tenham aprendido pelo menos uma coisa sobre tocar suas buzinas. Ah, não tocar a buzina o tempo todo? Isso mesmo. Não tocar buzina o tempo todo. Chegamos! Os pais chegaram para buscar as crianças. Peppa, você se divertiu hoje? Sim, papai. Foi muito legal. Peppa adorou os minicabos. Todos adoraram os minicabos. Escalando montanhas. Hoje, Peppa e seus amigos estão indo ao centro de escalada. O vovô coelho está no comando. Olá, crianças. Hoje, nós vamos escalar montanhas. É muito difícil? Sim, mas é divertido também. Eu já escalei um montão de montanhas. E já ficou preso, vovô? Já? Uma vez, eu estava escalando uma montanha e não conseguia subir nem descer. E o que fez? Eu chamei o resgate da montanha. Então, eles vieram e me salvaram usando um helicóptero. Não acredito. De novo, não. Desculpe. Salvo por um helicóptero. Muito legal. Sim, mas isso não vai acontecer hoje. Nós não temos montanhas. Nós temos paredes de escalada. Chamamos essa aqui de Monte Snowdon. Ela parece uma montanha de verdade. Tirando o fato dela ser pequena e toda feita de plástico. E vocês têm que usar capacetes de segurança. O que são todas essas coisas coloridas? Você usa isso para apoiar as mãos e os pés. Desse jeito. Agora, quem quer tentar? Eu, por favor. É assim? Muito bem, Pedro. Pecinhas de que cor eu devo usar? A cor que você quiser. Tá bom. Eu vou usar as amarelas. Suzy Ovilha está escalando usando as pecinhas amarelas. Peppa está usando as pecinhas azuis. Ah, isso é muito legal. George, você também quer ir? George escalou até o topo. Muito bem, George. Meu irmãozinho George é o melhor na escalada. Essa foi a nossa parede de escalada pequena. Agora vamos à grandona. Eu apresento a vocês o Monte Everest. O Monte Everest é muito alto. Sim. E é por isso que ninguém sobe o Monte Everest sem uma corda de segurança. Se eu quiser parar, eu simplesmente desço com cuidado usando a corda. Agora quem quer ser o primeiro? Você tem certeza, George? Lembre-se, você pode descer a qualquer momento com a corda. George está escalando o Monte Everest. Nossa, puxa vida! É bem mais alto. George chegou ao topo. Excelente escalada. Ah, puxa. O George está um pouco assustado. Espera aí, George. A mamãe está indo. Pare! Não pode escalar sem usar uma corda. Isso é contra as regras. Não vai dar tempo. Preciso salvar o George. Mamãe chegou. Está melhor agora, George. George não está mais assustado. Viva! Bem! Muito bem, George. Muito bem, George. Pessoal, espera aí. Como é que eu vou descer daqui? Para você, nós vamos ter que chamar o Resgate da Montanha. Alô? Resgate da Montanha, por favor. Ah, papai. Não diga que está preso na montanha outra vez. Eu não. É a Mamãe Pig. Ela está presa no Monte Everest. O quê? No verdadeiro Monte Everest? Não! No Everest de plástico. Eu já estou indo para aí. Aguenta a perna, Mamãe Pig. Mamãe Pig foi resgatada. Mamãe, foi divertido ser resgatada? Ah, foi um pouco, sim. É, eu acho. Mamãe Pig adora escalar montanhas. Todo mundo adora escalar montanhas. Discoteca de patins. Peppa e seus amigos estão indo a uma discoteca de patins. Eu adoro discoteca de patins. Eu também. Madame Gazelle está no comando. Continuem dando voltas e voltas na pista, crianças. Peppa e George estão com seus patins nos pés. Queridos, querem que eu ande com vocês segurando suas mãos? Não, mamãe. Nós somos bons em patinar. Peppa e George adoram andar de patins. Você está bem, Emily? Sim, papai. Estou ótima. Simon, Esquilo e Belinda Urso estão cuidando da música. Eles são crianças maiores. Eu queria poder tocar música adulta. Belinda Urso tem quase 10 anos de idade. Que música vocês querem agora? A roda do ônibus, por favor. Eu não estou conseguindo achar a roda do ônibus. Deixa, aqui está. Ah, obrigado, Madame Gazelle. Essa música é tão infantil. Oi, mamãe e papai. Oi, Peppa. Oi, George. Olá, papai. Oi, Emily. Que divertido. É a primeira vez que vejo uma coisa dessas. Quantas vezes as crianças vão dar voltas? Ah, centenas e centenas de vezes. As crianças adoram ficar dando voltas centenas e centenas de vezes. Oi, papai. Oi, Peppa. Oi, George. Aí está a Suzy Ovelha. Eita, vamos patinar juntas. Está bem. Fred Raposo está indo na direção errada. Cuidado, Pedro. Todos devem andar para o mesmo lado. Assim não trombam uns com os outros. Ai, papai. Oi, Peppa. Oi, mamãe. Olá, Mindy. Olá, papai. Olá, Emily. Oiê, papai. Olá, Molly. Olá, mamãe. Oi de novo, Peppa. Oi de novo, papai. Oi de novo, Emily. Que surpresa ver você aqui. Agora que essa música de bebê acabou, a gente pode tocar algo legal. E eu tenho a coisa certa. Podem tocar uma batata, duas batatas, por favor. Temos que ser mais rápidos com a nossa música da próxima vez. Isso. Vou deixar pronto para tocar. Uau! O Danny está andando de costas. Como você faz isso? Eu não sei. Rápido, acabou. Coloca o nosso disco. Tá. É hora de uma música de verdade. Peppa e seus amigos não sabem patinar com essa música. Oh, meu Deus. Essa é a minha música favorita. Os patins da Madame Gazela estão piscando. Legal! Isso é incrível. A Madame Gazela é muito boa em patinar em discoteca. Puxa! Eu queria fazer isso também. Eu também. E eu também. Todos juntos. Todos juntos comigo. Olá, papai. Oi, Emily. Oi, mamãe. Olá, Mandy. Oi, papai. Olá, Molly. Oi, mamãe. Oi de novo, Peppa. Essa é a melhor discoteca de patins do mundo. Peppa adora discoteca de patins. Todo mundo adora discoteca de patins. Clube da Floresta. Hoje, Peppa e seus amigos vieram ao Clube da Floresta. O Sr. Wolf está no pulo. Crianças, por favor, venham para o meio. Mamães e papais, por favor, afastem-se e observem. Então, crianças, eu sei tudo sobreviver na floresta. Eu nasci na floresta e fui criado por uma família de lobos. Hoje, eu vou ensinar a vocês como cuidar de si mesmos aqui na floresta. Legal! Imaginem que estão sozinhos, longe de casa, sem ninguém por perto. Ah, desculpe. Continue. Sem ninguém por perto. O que você faz se começar a chover? Fica molhado. Ah, mas e se você não quiser ficar molhado? Vai pra casa? Mas não se esqueça. Você está longe de casa. Eu tenho um guarda-chuva. Sim, está bem. Mas às vezes, o único jeito de nos manter aquecidos e secos na floresta é um abrigo. É como uma casinha. Vai manter a chuva forte e vai manter você protegido do vento. Você faz um abrigo usando galhos e outras coisas encontradas na floresta. Legal! Quem quer tentar? Eu! Então, podem ir. Achei alguns galhos. Essa folha pode ser a bandeira. Prontinho! Parabéns! Muito bem. Quem gostaria de testar o abrigo? Eu testo. Está quente e aconchegante aí dentro, Sr. Pig? Está sim. Eu gostei da minha casinha de galhos. Ótimo. Então vamos ver se a sua casinha protege da chuva. A água passa direto pelo telhado. Estou ficando molhado. A casa protegeu da chuva? Não! Vamos ver se a casa protege do vento. Eu vou soprar e soprar e vou mandar a sua casa para o chão. A casa do Papai Pig já era. Oh, céus. As crianças bem que podiam ter usado tijolos. Uma casa de tijolos seria bom, Sr. Pig. Mas não podemos achar tijolos na floresta. Só galhos e folhas. Mas já tentamos com galhos e folhas. Nós vamos tentar de novo. Primeiro, catem galhos grandes, como esse aqui. Podem ir. Esse galho é bem grande. Esse é maior ainda. Esse é o maior galho do mundo. Muito bom. Vamos colocar o maior galho aqui. Coloquem seus galhos também. Agora precisamos de galhos pequenos para cobrir o telhado. Galhos pequenos. Galhos pequenininhos. Esses galhos aqui são bem pequititinhos. Usem os galhos pequenos. Assim. Já está pronto. Quase. Só precisamos de muitas e muitas folhas. Folhas! Muitas folhas! Um monte de folhas. Um super montão de folhas. Uau! É uma casa aconchegante. Com toda certeza. Papai Pig, por favor, pode entrar. Talvez outra pessoa deva ter o prazer de testar dessa vez. Eu, 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 eu! Vocês estão prontas, crianças? Estamos! Primeiro, a chuva. A chuva está entrando? Não! Agora, o vento. Eu vou soprar e soprar. E vou botar essa casa no chão. Vocês sentiram o vento? Não! A casinha é muito forte. Então, crianças. É assim que vocês constroem um abrigo na floresta. Viva! Oh, está chovendo. Todos os adultos estão ficando molhados. Mas Peppa e seus amigos estão quentinhos e setos na casinha deles. Isso é divertido! Peppa adora o clube da floresta. Todo mundo adora o clube da floresta. América. Peppa e George estão assistindo o Super Batata. Olá! Ganhem uma viagem para Hollywood para participar do meu novo filme Vegetais no Espaço! Encontrem o bilhete dourado para ganhar a viagem da vida de vocês para os Estados Unidos da América! Mamãe, podemos achar o bilhete dourado do Super Batata, por favor? Bom, só existe um único bilhete no mundo todo. Então, teríamos que ser muito sortudos para achar. Oh, o que é isso na batata? Olha só, é o bilhete dourado! Isso quer dizer que... Sim! Quer dizer que nós vamos para... América! Peppa e sua família estão viajando para a América. Dona Coelha é a pilota. Aqui é a capitã de vocês falando. Nós já vamos aterrissar nos Estados Unidos, eu acho. Alguém sabe onde fica? Eu nunca estive aqui. Não dá para perder. É muito grande mesmo. Será que é ali? Vamos perguntar. Oi, pessoal! Nós estamos na América? Sim, senhora. Estamos na América. Que ótimo! Já vamos aterrissar. Sejam bem-vindos à América. Dona Coelha é o seu dispor. Para onde vocês querem ir? Você é a Dona Coelha? Claro! Mas essa é a Dona Coelha. Toda cidade tem uma Dona Coelha. É verdade! Tchau! Aproveitem a viagem. Estamos em Hollywood? Hollywood? Não! Aqui é Nova York. Entrem, eu vou mostrar. Nova York é a cidade que nunca dorme. Você nunca dorme? Eu durmo, mas só à noite. Uau! Os prédios são tão altos! Primeira parada da viagem, o edifício do Empire State. Uau! Nós podemos ir lá em cima? É claro! Subindo! Você faz todos os trabalhos, Dona Coelha? Não, só os mais importantes. Sorvetes! Uau! Nós estamos tão perto do céu! Ah! Não consigo olhar. Papai Pig tem medo de altura. Mas tem tanta coisa pra ver, papai! Sim! E com esse telescópio, dá pra ver melhor ainda. Consigo ver uma moça grande e verde segurando o sorvete. É a Estátua da Liberdade. Olhem para mim! Sou a Senhora Estátua da Liberdade. Vamos, pessoal! Precisamos continuar. Ah, mas nós já vamos? Sim! Como dizemos em Nova York, se está parado, você não está indo a lugar nenhum. Está bem! Já estou indo! Para onde vamos agora, Dona Coelha? Times Square. Olha só essas luzes, mamãe! Devem ter milhões de luzes brilhando aqui. Esse aqui é o quarteirão mais iluminado de todo o mundo. Ah, olhem! É o Super Batata! Em breve, o novo filme do Super Batata e do Batata Frita, Vegetais do Espaço! Esse é o filme que vamos estrelar. É mesmo? Bom, então é melhor irem direto pra Hollywood. Sim. Você pode nos levar? Infelizmente, não. Mas sei como vocês podem chegar lá. Um motorhome. Me explica. Eu não sei o que é isso. É como uma casa com rodas. Aqui estão as chaves. Você quer vir também com a gente? Se conhecer o Batata Frita, adoraria. Mas estou tão ocupada. Espero que se divirtam. Obrigada, Dona Coelha. Oh, já estou cansada. Sim, é a cidade que nunca dorme. O problema é que ela acabou me deixando com muito sono. Foi um dia muito agitado em Nova York. Boa noite, tudo não bem. Peppa e sua família precisam de uma boa noite de sono para continuar a jornada. Peppa e George estão jogando golfe com o vovô Piggy. Jogar golfe é muito simples. Você pega a bola de golfe e acerta ela com o taco de golfe. Pra ela cair no buraco desse jeito. Você errou o buraco, vovô. Tudo bem. Eu posso tentar de novo. Errou de novo, vovô. Não tem problema. Quantas vezes você quiser, você pode tentar. Acertei. Legal! Esses são o Sr. Cavalo e a Sra. Acorde. Olá, vovô Piggy. Está ensinando as crianças como se joga golfe, não é? É, é isso mesmo. Muito bem. Eu só espero que seu avô esteja ensinando direitinho. O segredinho é dar uma boa balançada no taco de golfe. Uau! A bola entrou no buraco de primeira. É. Chamamos isso de tacada perfeita. Muito bem. Vovô, você já fez uma tacada perfeita? Não. Nunca fiz. Bom, continue tentando, amigão. Quem sabe. Você pode conseguir algum dia. Até mais. Tchau. Eu posso tentar agora? É claro, Peppa. Você lembra o que tem que fazer? Sim. Pegar a bola. A bola de golfe. E o taco. O taco de golfe. E acertar ela. Ah, não foi muito longe. Agora, George, é sua vez. Não se esqueça que pode tentar quantas vezes quiser. Preparar, apontar, vai. É a minha vez. Ah, isso é impossível. Não se preocupe, Peppa. Você vai conseguir algum dia. Estou um pouco entediada, vovô. Oh, o que é aquilo? Parece muito um castelo de fadas. E tem um moinho de vento e um dinossauro. É o golfe das crianças, Peppa. É só para crianças pequenas. Mas, vovô, nós somos crianças pequenas. Ah, é. São mesmo. Tudo bem. Então, você e George podem ir. Essa é a pista de golfe das crianças. Como nós jogamos? Bom, eu acho que é bem divertido. A bola tem que passar pelo moinho, bem atrás do dinossauro, depois pelo castelo de fadas e entrar no buraco. Eu primeiro. Sua vez, George. É. Isso é demais. O que é isso? Vovô, está jogando no golfe das crianças? Ah, sim. A Peppa e o George são crianças, sabe? Que sorte. Nós queríamos jogar golfe com as crianças. Vocês podem jogar com a gente? Ah, obrigada, Peppa. Hum, vamos ver como é. Ah, que falta de sorte, amigo. Ah, eu digo que isso é bem divertido. Deve ser a sua vez agora, não é isso, vovô Pig? Ah, na verdade, eu não sou muito bom nesse jogo. Não se preocupe, vovô. Quantas vezes você quiser, você pode tentar, tá? É verdade, tem razão. Temos o dia todo. Temos, temos sim. Uau! Você conseguiu acertar tudo de primeira. Você fez uma tacada perfeita. É, eu fiz. E pela primeira vez na minha vida. Eu consegui uma tacada perfeita. Muito bem, amigão. Meu vovô é o melhor. O vovô Pig adora jogar golfe. Todos adoram jogar golfe. Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje. Eu sou o macaco sapeca. Eu também. Olha, esse parquinho é muito bom mesmo. Sim, as crianças adoram. Quando elas começam a brincar, não querem mais parar. Parem! Aí está o senhor touro. Para trás, todo mundo! Senhor touro, o que o senhor está fazendo? Eu estou cavando o parquinho. Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto. Onde quer o concreto, chefe? No buraco! Com licença, senhor touro. Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano. Não queremos que o parquinho seja escavado. O parquinho está perfeito como está. Eu já falo com vocês. Só preciso terminar de fazer o concreto. O concreto no começo é mole. Mole, mole, duro. E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra. Está pronto. Desculpe a demora. O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto. Mas por quê? Para colocar esta casinha em cima. Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora. Nós te queremos! Na verdade, isso parece muito bom mesmo. Tem um escorrega e um balanço e um monte de outras coisas muito legais. Viva! Deixa eu mostrar para vocês. Esta é a porta da frente. Parece um pouco pequena, senhor touro. Isso é porque não é para adultos, papai e filho. É para crianças. Tudo aqui tem tamanho de criança. É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena. Mas é ideal para as crianças. Tem um fogão de brinquedo. O fogão de brinquedo é feito de madeira. E tem uma luz que acende por dentro. E uma geladeira de brinquedo. E tem queijo de plástico dentro. Tem também um telefone. Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo feito de madeira. Mas podem fazer de conta que funciona. Trim, trim. Trim, trim. Você não vai atender, Peppa. Trim, trim. Alô? Peppa Pig falando. Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo. Obrigada. Sim, estou ocupada agora. Tchauzinho. Peppa adorou o telefone de madeira. Essa é a janela com um balcão. Parece uma pequena loja. Ou cafeteria. O que você quer da cafeteria hoje, Sr. Touro? Ah, o que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta. Tá bem. Chá de faz de conta, por favor. Prontinho. Tenha um bom dia. Hum, era o que eu precisava. O Sr. Touro gosta de chá de faz de conta. A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro. Por favor, subam a rampa para o andar de cima. Esta aí é a varanda. Agora estamos tão altos quanto os adultos. Sim. E no final dessa varanda está o escorrega. Ui. Uhul. Obrigada, Sr. Touro. O Sr. fez um trabalho muito bom. Eu devo admitir. Foi muito bom mesmo. Três vivas para o Sr. Touro. Hip, hip. Viva. Hip, hip, viva. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Uhul. Não tem de quê, pessoal. Uhul. Parece ótimo e aconchegante. Eu posso entrar aí? Não, mamãe. Adultos são proibidos. Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai. Por que não? Porque a casinha é só para crianças. Peppa adorou a casinha. Todas as crianças adoraram a casinha. Famílias. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos das nossas famílias. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos das nossas famílias. Esta sou eu. Eu moro sozinha em uma casa muito alta. Às vezes, minhas tuas irmãs vêm me visitar. E nós tocamos música. A Greta toca baixo. A Greta eu toca bateria. E eu toco guitarra. Tocamos rock. Essa é a minha família. Agora é a vez de vocês. Essa sou eu, Suzy Ovelha. Eu moro com a minha mamãe. Ela gosta de me empurrar no balanço. Mais alto, mãe! Mais alto! E essa é minha família. Eu sou o Mente Rato. Aqui sou eu com a mamãe e o papai. Nós gostamos de brincar no parque. Pra você, Mendes. Pra você, papai! Todo mundo gosta de brincar no parque. Quem é o próximo? Mas que desenho lindo, Pedro! Essa é a mamãe e o papai e eu, Pedro Pônei. Eu uso óculos e o papai usa óculos. A mamãe usa lentes de contato. Maravilha! Agora são os gêmeos panda. Pandora e Peggy estão fazendo um desenho juntas. O papai é um policial. A mamãe é uma bombeira. Às vezes, o papai leva a gente no seu carro de polícia. Papai, podemos tocar a sirene? Sim, por favor. Podemos tocar a sirene? Ora, meninas. Vocês sabem que a sirene é só para emergências. Por favor! Está bem, então. Incrível! E Denicão? Meu papai é um capitão do mar. Ele vive aventuras em seu barco. Mas agora, o papai voltou pra casa. Pra mim e pra mamãe. E ele não vai voltar pro mar nunca, nunca, nunca mais. Mas que aventura maravilhosa. Quem é o próximo? Eu sou Penny Urso Polar. Eu moro com a minha mamãe e minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e uma mamãe cozinha macarrão. Eu adoro macarrão. Que lindo, Penny. E Fred Raposa? Meu pai tem uma vã. Ela tem tudo o que existe no mundo dentro dela. Em pacotes de cinco. Ótimo! E Rebeca? Essa sou eu com a mamãe, o papai, o Richard, a Rosie e o Robbie. Moramos em uma colina. Às vezes a minha tia, Dona Coelha, nos visita. Ai, como é bom ter uma folga de todos os meus trabalhos. Serviço de resgate, por favor. Estou preso em uma montanha e eu preciso ser resgatado. Ah, pai, de novo não. Tá bem, eu tô indo pra aí. A Dona Coelha está sempre ocupada porque ela faz todos os trabalhos do mundo. Sim, e o que seria de nós sem a Dona Coelha? Quem é o próximo? Eu sou Peppa Pig. E esse é a mamãe, o papai e meu irmão mais novo, George. O George acha que seu dinossauro de brinquedo é assustador. Ele não é assustador. Mas se eu não brincar, ele chora. Dá muito trabalho ter um irmão mais novo. Olá! Olá, mamães e papais. Venham e se vejam aqui em nosso mural. Oh, essa sou eu? Sim, mamãe. E essa é você, papai. Mas está exatamente igual a mim. Sim, que desenhos maravilhosos das famílias. Eu adoro famílias. Peppa adora famílias. Todo mundo adora famílias. Hoje, Peppa e sua família saíram para dar um passeio pelo campo. Mas que lindo dia. Um dia perfeito para caminhar. Aham! Esta é uma placa mostrando todos os caminhos que podemos seguir. Então, por que caminho nós vamos? Você escolhe, Peppa. Ah, então vamos... Por esse caminho. Esse caminho leva a uma grande colina. É uma grande colina mesmo. O que tem no topo da colina? Bem, como é uma colina tão grande, provavelmente tem algo incrível lá no topo. Eu quero ver esse algo incrível! Você tem certeza que quer subir até o topo, Peppa? Sim! Vamos lá! Peppa e George estão subindo a grande colina. Mamãe e Papai Pig estão subindo a grande colina. Ufa! Minhas pernas estão me matando. Eu sabia que não ia ser fácil. Êêê! O topo! Conseguimos! Viva! Eu não acho que seja o topo. Olhem. Olhem só. A colina continua. Sim, esse aqui não era o topo, porque ele não tinha aquele algo incrível. Você realmente acha que vai ter algo incrível lá no topo, Papai Pig? Bom, tem que ter uma cafeteria, pelo menos. Cafeteria? Que maravilha! Isso me anima a seguir. Falta pouco, George! É um trabalho difícil subir a grande colina. Não vejo a hora de chegar na cafeteria. Ah, quando eu disse que tem que ter uma cafeteria no topo, eu devia ter dito que existe uma chance de não ter... Oi, pessoal! É a cafeteira da Dona Coelha. Incrível! O que gostariam de pedir? Café para mim e para o Papai Pig e suco para Peppa e para o George. É pra já! Obrigado. Obrigada! Como eu precisava disso? Sim. Valeu mesmo a pena subir até o topo. Oh, mas aqui não é o topo. O quê? Não. Vocês têm que continuar subindo. É por ali. Está bem. Chegamos até aqui, então temos que continuar subindo. Para o alto e avante! Mamãe, por que eles fizeram as colinas tão grandes? Eu não sei. Peppa. Eu espero que a coisa incrível no topo seja incrível. Sim. Eu também espero que sim. Ficou tudo cheio de neblina. Eu acho que estamos nas nuvens. Devemos estar perto do topo. Está ficando reto. Eu acho que é aqui. Conseguimos! Viva! Uau! Eu posso ver o mundo inteiro. Olha! Ali é a nossa escolinha. Eu posso ver o supermercado. E lá está a Suzy. Eu disse que seria incrível no topo. E é incrível mesmo. Agora o que vamos fazer? Vamos descer. Bom, descer uma colina é muito mais fácil do que subir. Vamos, George! Vamos rolar um pouco! Peppa e George adoram rolar em colinas. Parece divertido. Consegue rolar também, papai? Acho que se eu começar a rolar a colina, Peppa, talvez eu não consiga mais parar. O Papai Pig tropeçou em um cogumelo. Espere por nós, Papai Pig. Descer rolando foi muito divertido. Nós podemos subir a colina e fazer isso de novo? É claro. Mas talvez a gente deixe isso para outro dia. Sim. A grande colina sempre vai estar aqui. Ah, que bom! Peppa adorou a grande colina. Todo mundo adorou a grande colina. Peppa e seus amigos estão brincando na casinha. O que vamos brincar hoje? Vamos brincar de loja. Opa! Loja! 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 A casinha tem um balcão como uma pequena loja. O que é que nós vamos vender? Temos frutas de brinquedo e queijo de brinquedo na geladeira. A lojinha está aberta. O que podemos comprar? Frutas de plástico e queijo de plástico. Pode me ver. Um queijo de plástico, por favor. Claro, mamãe. E talvez uma maçã de plástico para acompanhar. Obrigada. Isso vai dar muito dinheiro, por favor. Puxa vida! Eu não trouxe nenhum dinheiro comigo hoje. Tá tudo bem. Pode usar esses botões aqui. Ótimo! Aqui estão dois botões. Obrigada. Tenham bom dia. O que mais vocês vendem? Oh, temos minha coruja, Aule. Tui, tui! Está bem. Eu vou comprar a coruja. Aqui está um botão. Obrigada. Agora a Aule é sua. Uh, ela é linda e muito fofinha. Pode me dar ela de volta agora? O quê? Mas eu acabei de comprar por um botão. É só uma loja de faz de conta, mamãe. Ah, é claro. Aule! Suzy, ovelha, ama sua coruja de brinquedo. Próximo! Eu estou com muita sede. Você tem algum suco de fruta? Não, não. Desculpa, papai. Mas nós podemos pedir. A casinha tem um telefone de brinquedo de madeira. Alô? Nós precisamos de suco de fruta. Obrigado. Tchau. Eles disseram que vamos ter suco de frutas amanhã. Oh, entendi. Tá bem. Até amanhã. Tenham bom dia. Próximo! Por acaso vocês têm algum bolo? Sim, mamãe. Temos um bolo no forno de brinquedo. O forno de brinquedo é feito de madeira e tem uma luz que acende por dentro. Que tipo de bolo você quer que ele seja? Ah, pode ser um bolo de cenoura. Está bem. É um bolo de cenoura. Parece que ele está uma delícia. Mal posso esperar para provar. Mas é um bolo de brinquedo, mamãe. Não é um bolo de verdade. É claro. E quanto custa esse bolo? Um botão. Por favor. Tenha bom dia. Próximo! O que mais está vendendo na sua lojinha hoje? Nós temos roupas mágicas. Oh, e são roupas invisíveis? Sim. Elas são feitas com o melhor tecido. Fantástico! Eu vou parecer um imperador. Custa cinco botões. Muito caro. Mas imagino que é o que devemos pagar por roupas invisíveis. Você pode experimentar se quiser, Sr. Pig. Deixe suas roupas aqui. Obrigado. Mas acho que vou experimentar em casa. Tenha um bom dia. Olha, foi uma fila e tanto. Agora é finalmente a minha vez. Gostaria de comprar um... Desculpa, papai. Estamos fechados. Tchau! Tenha um bom dia. Está na hora das crianças fazerem uma pausa. É um trabalho duro administrar uma loja. Sorvete! Aí está o Sr. Labrador em sua van de sorvetes. Olá, crianças. O que vocês desejam? Sorvete, por favor. Para mim e para mim. Obrigada. Aqui está o dinheiro. Espera aí. Isso são botões. Os botões são dinheiro de faz de conta. É claro. Dinheiro de faz de conta. Que maravilha. Infelizmente, eu não tenho dinheiro de verdade também. Sem problema, Sr. Pig. Aceitamos cartão. Então, são os sorvetes de todas as crianças e o seu. Muito obrigado. Essa é a melhor casinha desse mundo inteirinho. Peppa e seus amigos adoram a casinha. Todo mundo adora a casinha. Usando o troninho. Suzy Ovelha veio brincar com Peppa e George. Peppa e Suzy estão brincando de chá da tarde. O Teddy quer um chazinho? Sim, por favor. O Teddy adora chá. Eu vou servir, então. Muito obrigada. George está brincando com o Sr. Dinossauro. Dinossauro. George gosta de brincar com o Sr. Dinossauro. Mas que vetor é esse? Totô. Mamãe! O George fez totô! Precisa do troninho, George? Tarde demais para o troninho. Ah, sim. Vamos limpar isso, George. Bem melhor. Então, onde a gente estava? Chá. Ah, sim. O Teddy quer mais um pouquinho de chá? É claro. O Teddy gosta muito de chá. Prontinho. Está limpinho e cheiroso de novo. Mamãe! Por que o George não pode usar o vaso do banheiro que nem eu? O George é muito pequeno para o vaso, Peppa. Ele tem que usar o troninho. Ah, só que ele não é muito bom em usar o troninho. Ele vai melhorar, Peppa. Você também foi assim um dia. O quê? Eu nunca fiquei usando o troninho, mamãe. Nem eu! Todo mundo usa o troninho quando é pequenininho, Peppa. Até as mamães e os papais. É mesmo? Sim. Agora eu me lembro de ficar sentada no troninho. Ah, sim. Então, George, da próxima vez, antes de fazer tutô ou pipi, fale a palavra mágica troninho. Troninho. Isso mesmo. Troninho. Se fizer isso direito, vai poder ficar sempre limpinho e cheiroso. Vamos buscar os gigantes. Fí, fai, fofã. Sinta o cheiro do cheiro de um limpinho e cheiroso. George. Rápido, George. Se esconde do gigante. Eu vou pegar você, seu porquinho. Com licença, senhora ovelha. Por acaso a senhora viu algum porquinho andando por aqui? É um porquinho limpo e com cheiro de sabonete? Sim. Ele foi pra aquele lado. Volta aqui, seu porquinho sapeca. Eu estou indo pegar você. Pipi. Mamãe, papai. O George quer o troninho dele. Vamos lá, George. Eu vou te levar para o troninho. George está em seu troninho. Muito bem, Peppa, por ter chamado. O George fez pipi no troninho. Mas da próxima vez, George, você tem que chamar a gente. Fale a palavra troninho. Troninho. A palavra mágica é troninho. Chame pelo seu troninho. Quando tiver vontade, a palavra mágica é troninho. Troninho. Você consegue jogar a bola bem alto, Peppa. Muito alto. Olha só isso. Pega a bola, George. George. Precisa do troninho? Troninho. 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 Já vai, George. Estamos com o troninho. Aqui está. Muito bem, George. Você pediu o troninho. Troninho. Viva! Agora ele já é quase um adulto. Como eu. George adora usar o troninho. Todo mundo adora usar o troninho. Pula pulas. Peppa e seus amigos vieram ao parque de pula pulas. Eu nunca pulei nesse tipo de pula pulas. Eu já pulei muito. É a melhor coisa do mundo. Bem-vindos ao parque de pula pulas. A Dona Coelha está no comando. Quando vocês pularem, precisam pular em segurança. Sim, Dona Coelha. Primeiro, tirem os seus sapatinhos. Só pode uma pessoa em cada pula-pula por vez. Sempre pulem bem no meio. E sem fazer gracinhas. É só pular. Parece divertido. É, muito divertido. Talvez até eu vá também. Divirtam-se no pula-pula, crianças. Isso é muito legal. Sim, mas esses mini pula-pulas são para crianças muito pequenas. Esses são os pula-pulas para as crianças grandes como nós. Agora podemos dar pulos bem altos. Epa e Rebeca estão pulando bem alto. Eu amo pular. Eu estou pulando mais alto do que o céu. Eu também. Eu também. Pula, 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 pula bem alto. Lá vou eu. Pula, 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 pula. Eu amo até o céu. Acho que eu vou também. Olha ali, Peppa. Seu pai está no pula-pula. Tem certeza de que é uma boa ideia, Papai Pig? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu também quero ir. E eu também. Os adultos estão pulando nos pula-pulas. Pula, 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 pula bem alto. Lá vou eu. Pula, 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 pulando até o céu. Mamãe Pig está pulando muito alto. Bem alto, lá vou eu. Não tão alto, Mamãe Pig. Pulando até o céu. Mamãe Pig foi parar no topo de uma árvore. Oh, como é que eu vou descer daqui? Não se preocupe, Mamãe Pig. Nós vamos te salvar. Vamos chamar o serviço de resgate da Dona Coelha. Alô, parque de pula-pulas? Ah, o telefone de emergência. Alô, serviço de resgate? A Mamãe Pig está presa numa árvore. Socorro! Já estou indo pra aí. Dona Coelha ao resgate. Puxa vida, isso é constrangedor. Sim. É o tipo de coisa que normalmente acontece comigo. Não se preocupe, Mamãe Pig. Eu vou tirar você daí já, já. Obrigada, Dona Coelha. Não posso pousar na árvore. Ah, já sei. Acabei de ter uma ótima ideia. Ah, aonde ela está indo? Olha! Ela está pulando de volta para o céu. Aí vou eu. Isso é inacreditável. É, e esse é um dos meus resgates mais incríveis. O que acontece agora? Sabe-se lá. Foi um golpe de sorte. Esqueci que o helicóptero estava aqui. Obrigada por me resgatar, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. Da próxima vez, vê se não pula tão alto. Sim, Mamãe. Quando a senhora for pular aqui, Mamãe, precisa pular com bastante segurança. Obrigada, Peppa. Vou lembrar disso no futuro. Peppa adora pula-pula. Todo mundo adora pula-pula. Está um dia ensolarado e lindo no jardim da vovó e do vovô Piggy. Peppa e George estão ajudando o vovô Piggy com a plantação de framboesas. Um passarinho veio olhar as framboesas do vovô Piggy. Ah! Show, show! Pássaro bobo ia comer as minhas framboesas, não é? Os passarinhos gostam das suas framboesas, vovô. Eu também gosto. São muito boas. E eu estou aqui para impedir que eles comam todas elas. Vovô Piggy, acabei de ter uma ideia incrível. Vamos acampar. Acampar? Acampar! Podemos acampar no jardim? Não. Vamos sair dirigindo, achar um lugar legal e montar a barraca. Mas nosso carro está agora no vovô Cão, sendo consertado. Ah, é? Que tal a velha moto? Uma moto? Sim. Vovô e eu tivemos muitas aventuras na nossa moto quando éramos mais novos. Ui! 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 Ah, é! Foi muito divertido. Mas isso já faz muito tempo, vovô Piggy. Mais um motivo para pegarmos a velha moto de novo. Está aqui! Uma moto! O que é essa coisa engraçada do lado? Se chama acento lateral, Peppa. Você e o George podem ir nele. Mas e as minhas framboesas? Não dá para levar o jardim com você, vovô. Vamos lá, vai ser divertido sair um pouco daqui. Eu acho que vai. Mas se vamos sair, tenho que ter certeza de que as framboesas estão a salvo. Peppa e George, brinquem no jardim enquanto preparo a mala para o passeio. Está bem. Pronto! O que está fazendo com as framboesas, vovô? Eu estou protegendo elas daqueles pássaros bobos. Você vai plantar elas no galpão? Ah, mais ou menos. Prontinho. Malas feitas e prontos para acampar. O que você está vestindo, vovô? Essa é a minha jaqueta de motoqueira. Vai me esquentar do vento frio. Agora minhas framboesas vão ficar bem seguras, sem dúvida. Vamos lá. Muito bem. Pegou os capacetes e os óculos? Estão aqui. É importante sempre usar capacete para andar de moto. Vamos nessa. Sim, vovô Pim. Vamos para qual lado? Para lá. Perto do mar. Opa! Vovô Pim! Isso é que é vida. A moto dos vovós faz brum, 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 brum. A moto dos vovós faz brum, 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 pela cidade. Essa é a oficina do vovô Cão. Olá! Pode botar a gasolina, vovô Cão. Vovô Pim! Eu não sabia que você tinha uma moto. Sim, estamos usando enquanto você conserta o carro. Bom, o carro está consertado. Podem levar ele agora. Se não se importar, eu acho que nós vamos pegar ele depois. Estamos nos divertindo muito na moto. Tchau! Tchau! A moto dos vovós faz brum, 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 pela cidade. Peppa e George chegaram na beira do mar. Legal! Vamos acampar aqui. Mas, peraí, vovó. Nós esquecemos a barraca. Não esquecemos, não, Peppa. Essa aqui é uma moto de acampar muito especial. Olha só isso! A moto se transformou em uma barraca É uma barraca mágica Sim, Peppa Temos tudo o que precisamos para dormir na beira do mar Oba! Espero que não esteja com saudade das suas frambuesas, Vovô Pig De jeito nenhum Porque eu consegui fazer alguns ajustes na moto de manhã E eu trouxe o meu jardim também Sua plantação de frambuesas O vovô adora acampar Principalmente quando ele pode levar o jardim com ele Peppa e sua família estão nos Estados Unidos, a caminho de Hollywood Eu amei esse motorhome O motorhome é uma casa que você pode dirigir Já chegamos em Hollywood, Papai Pig? Vamos perguntar para alguém Olá! E aí, pessoal? Eu sou a Dona Coelha Ah, você é a outra Dona Coelha? Sim, tem muitas de nós por aí Em que posso ajudar? Precisam de gasolina? Não De um lanche? Bom, nós... De música country? Nós gostaríamos de saber se estamos em Hollywood, por favor Não, senhora Vocês ainda estão bem longe de lá Mas já que estão aqui, por que não relaxam e param para encher a barriga com a boa e velha comida caseira? Bom, eu acho que nós podemos parar para o café da manhã Opa! Opa! Então, o que vão querer? Gema mole ou gema frita Ovo estrelado, que família bonita Ovo com gema mole, por favor É pra já Um ovo fritando e o pé balançando Fritando, balançando e um ovo fritando Como é que faz para a gema ficar mole? Virando um ovo assim Muito obrigada E o que é ovo estrelado? É quando eu não viro um ovo e ele fica assim Quero o ovo estrelado, por favor Eu também Os ovos da Dona Coelha são ótimos Um ovo fritando e o pé balançando Fritando, balançando e um ovo fritando Adorei meu ovo estrelado Oba! Gostei! Obrigado, estava muito gostoso Agora eu vou sentar, relaxar e... Então, quem gosta de dançar? Eu! Ótimo! Então venham conhecer o Sr. Bob, o Lise e a banda dele Todos dando a mão e virando pra direita Fiquem dançando que a gente se ajeita Um passo para lá e outro para cá É assim que a gente aprende a dançar Vamos todos dançar Vocês vão precisar disso Peguem na mão do seu parceiro E vamos girar! Girando, girando, girando! Uhul! 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 Todo mundo imitando um dinossauro Eu nunca vi uma roda de dança assim antes Podem fazer menos barulho, por favor? Não conseguimos ouvir as picapes monstro Picape monstro! Isso é uma picape monstro Uau! Tem um carro em cima dessas rodas gigantes! O senhor coiote vai pular por cima de uma poça gigante Uhul! 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 Mas que legal! Você pode tentar, Papai Pig Oh, está bem Legal! Oh, isso é um pouco alto O Papai Pig tem medo de altura Você tem que ir mais rápido para passar por cima da poça Mais rápido, papai! A picape do papai está pulando para cima e para baixo Mais potas de lama! Mamãe, por que você não tenta também? Oh, acho que precisamos voltar para a estrada para chegarmos em Hollywood Tem certeza? Sim, nós vamos aparecer no filme do Super Batata e do Batata Frita Batata Frita? Nossa, ele é o meu favorito! Você pode vir também, se quiser Eu adoraria, querida, mas tenho tanta coisa para fazer Tchauzinho! Obrigada pela visita! Obrigada! Tchau! Peppa e George voltaram para a estrada que leva a Hollywood A festa do fundo do mar Está um lindo dia de sol Peppa está alimentando Dourada, a peixinha Mamãe, quantos anos a Dourada tem? Bom, eu acho que ela deve ter quase um ano de idade Quando é o aniversário dela? Podemos dizer que o aniversário dela é amanhã A Dourada pode ter uma festa? Oh, talvez ela possa ter uma pequena festa Papai, papai! A Dourada vai ter uma festa de aniversário Uma festa para um peixe? É divertido! Imagino que vai ser uma festa do fundo do mar Com estrelas do mar, tesouros e sereias Tudo em um incrível mundo submarino Ah, sim! Vai ser a melhor festa de todas! Papai Pig, o que você fez? É uma brincadeira, não é? Nós não vamos dar uma festa Agora sim, eu acho que vamos E é amanhã Ah, eu entendi Tudo bem Fica calmo, não entre em pânico Vamos buscar uma ajudinha Festa do fundo do mar Vamos lá Festas do fundo do mar diretamente na sua casa com a Dona Correia Maravilha! Clique aqui e eu vou direto até você Oi Uau, foi bem rápido Quantos dias eu tenho para preparar essa festa? Um dia, é amanhã Sem problema Podem ir dormir que eu resolvo isso Obrigada, Dona Correia Boa noite Então, vamos ao trabalho É o aniversário da Dourada A Dona Correia fez um incrível fundo do mar Com conchas, algas marinhas e grandes ondas nas paredes Legal! Você fez tudo isso em uma noite? É inacreditável Feliz aniversário, Dourada Oh, quem será que é? Ué, vocês disseram que era uma festa Então eu convidei todo mundo Feliz aniversário, Dourada Olá, Penny Oi, Peppa Esta é a Penny Urso Polar Eu nunca fui a uma festa do fundo do mar Tchau, Penny Divirtam-se Eu também fiz fantasias para todos os convidados Você pode ser uma sereia, Peppa Obrigada E uma fantasia de caranguejo para o George Belisca, Belisca Belisca Eu sou a Suce Polvo Eu sou um tubarão Mas eu não sou um tubarão assustador Eu só gosto de queijo A Penny Urso Polar é um pinguim Denicão é um pirata Rebeca Coelho é Eu sou um peixe empanado Porque eu adoro peixe empanado Eu sou o capitão do mar E o Edmund é uma água-viva Eu não estou convencido de que essa fantasia Representa bem uma água-viva Mas eu não vou estragar a diversão Vocês todos estão muito lindos Estão todos prontos para a caça ao tesouro pirata? Sim, então eu quero A primeira pista é Eu nado no mar e não fico na areia Eu sou o maior peixe do mar Sou uma... Tubarão Quase isso Eu não fico na areia Eu sou uma... Baleia Exatamente Aqui a baleia O maior peixe do mar é uma baleia Na verdade, a baleia não é um peixe É um mamífero Edmund, elefante realmente é extremamente inteligente Muito bem Última pista Sou um tesouro enterrado E o Cis marca o lugar Achei! Está aqui! Viva! Muito bem Você achou um tesouro É bem pequenininho É porque é para um peixe pequenininho Isso é para você, Dourada Feliz aniversário! Feliz aniversário! A Dourada adora festas do fundo do mar Todo mundo adora festas do fundo do mar Andando de skate Hoje, Peppa, George, Mamãe e Papai Pig estão no parque Peppa está de patinete George está de triciclo Mamãe Pig está de bicicleta E o Papai Pig está com seu skate Papai, eu posso andar um pouquinho no seu skate? Andar de skate é algo muito difícil Até mesmo para um adulto como eu Sim, você não tem nada para se segurar Cuidado Por favor, posso andar um pouco? Bom, talvez o papai possa te ensinar Sim, acho que você já tem idade para aprender Oba! É melhor você começar devagar, desse jeito O Papai Pig é bom em andar de skate Bem, agora é a sua vez, Peppa Oba! Coloque um pé sobre o skate e empurre com o outro pé Muito bem, Peppa E agora tente com os dois pés no skate Olha para mim! Oh! Oh! Muito bem! Eu sei andar de skate! Estes são Belinda Urso e Simon Esquilo Eles são crianças grandes Oi, Peppa! E aí? Olá! Esse skate aí é seu, Peppa? Não, é do meu pai Você sabe andar nele? Sei! Foi o meu pai que me ensinou Ele é o melhor skatista do mundo inteiro Bom, eu acho que posso dizer que sou um especialista nisso Sério? Então, o que acha de andar nessas rampas? Legal! Incrível! Simon e Belinda são muito bons em andar de skate Peppa, você não quer tentar? Sim, mas não sei andar como vocês É porque somos mais velhos do que você É, nós somos quase adultos Eu tenho quase dez Uau! Talvez vocês crescidinhos possam dar uma aula para Peppa Sim, por favor! Está bem, vamos ensinar você Desde que seja tudo devagar e seguro É claro, vai ser tudo muito legal Vamos descer essa pequena rampa Estou aqui para te segurar, Peppa Está bem, papai Eu estou aqui para te segurar também George está ajudando também Agora, Peppa, coloque os dois pés no skate Sim, eu já fiz isso antes E vamos te dar um empurrãozinho Hum, parece alto Eu vou te levar mais para baixo Está pronta? Ainda está muito alto Então, que tal aqui? Ah, está bom Eu consegui, eu consegui Muito bem, Peppa Sim, você foi brilhante Eu vou fazer isso de novo Vejam isso Você está bem? Sim Eu acho que sim Ela está bem Quando a gente aprende a andar de skate A gente sempre cai Sim E por isso que o capacete é show Uau! Isso foi bom demais Você consegue fazer isso, papai? Ah, eu acho até que conseguiria se eu quisesse fazer Por favor, mostra, Sr. Pig Ah, está bem Oh, papai Pig Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Não se preocupe Eu sei o que eu estou fazendo Está bem, mas já andou em alguma rampa antes, por acaso? Não, exatamente Uau, ele foi na rampa mais alta Eu não tinha percebido o quanto isso era alto Talvez eu devesse... Uau, olha só pra ele 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 Ah, ah, ah Pela madrugada Isso foi muito show Foi inacreditável Meu papai é o melhor skatista que existe Porque ele já é grandinho Obrigado, Peppa Papai Pig adora andar de skate Todo mundo adora andar de skate Quarto de pirata do Danny Peppa está indo passar o dia na casa do Delicão Oi Oi, Danny Peppa, chegou na hora certa de ajudar Estamos fazendo uma reforma no quarto do Danny E isso parece divertido Até mais tarde, Peppa Tchau, papai O que é uma reforma no quarto, pessoal? É como na TV Quando eles fazem o cômodo ficar totalmente diferente Eu vou ter um quarto de pirata Eu já tenho até uma cama de pirata Legal! E hoje nós vamos decorar o quarto inteiro E nas paredes nós vamos pintar o mar No teto vai ter estrelas Quando eu dormir vai parecer como se eu estivesse navegando no mar Ah, sim, o mar Eu me lembro daquele tempo Livre para navegar meu barco para onde eu quisesse Sob um céu estrelado Em busca de monstros marinhos Mas esses dias acabaram Agora estou de volta em casa e eu nunca mais vou navegar pelo mar O Capitão Cão sente falta do mar Pois bem, vamos começar logo a reforma desse quarto Vamos cobrir os móveis com lençóis Isso vai impedir que tudo fique todo respingado de tinta E para não manchar a nossa roupa de tinta Vamos colocar aventais Essa tinta azul escura é para o céu É porque vai ser um céu de noite A mamãe então pinta o teto usando um rolo com cabo bem comprido Podemos ajudar? É claro! Aqui estão seus pincéis Pintem as paredes Vamos lá Grandes ondas Assim como o mar de verdade Vou fazer umas nuvens de chuva Podemos colocar estrelas no teto? É claro que podem O teto é muito alto Eu não consigo alcançar Vamos dar uma ajudinha Brilha, brilha Estrelinha Quero ver, vou Se brilhar O céu está cheio de estrelas E ficam ainda melhor quando apagamos as luzes As estrelas estão brilhando O quarto de pirata do Danny está pronto É assim mesmo quando eles fazem as reformas na televisão Na televisão A pessoa chega, tem que abrir os olhos e dizer Mas que surpresa Mas acontece que já viu isso tudo Mas eu posso fingir que não vi Boa ideia, Danny Sim, vamos tornar tudo ainda melhor deixando você fora do quarto Feche os olhos Feche os olhos E vamos fechar a porta Você está pronto, Danny? Sim, estou pronto Fica de olhos fechados Eu estou Então tá, pode entrar Não pode espiar Agora abra os olhos Mas que surpresa Muito bem, crianças Quem está pronto para zerpar? Eu, eu Vamos subir a bordo do navio E aí, para onde vamos navegar, Capitão Danny? Vamos procurar monstros marinhos Monstros marinhos? Isso está com cara de uma grande aventura Yo Hong Kong, Yo Hong Kong O navio pirata nas ondas do mar É o lugar onde eu amo estar Yo Hong Kong, Yo Hong Kong O navio pirata nas ondas do mar É o lugar onde eu amo estar Estamos navegando no mar Isso, o que poderia ser melhor? Navegar no mar e ficar em casa Esse aqui é o melhor quarto de pirata de todos Ele adora quartos de piratas Todo mundo adora quartos de pirata O atratou Peppa e George estão indo visitar a fazenda da senhora Texugo Peppa, George, vocês adivinham o que vão ver na fazenda hoje? Que no chão? Não, George, não vai ter dinossauro lá Mas com certeza vai ter um trator O que é um trator? É um tipo de carro com rodas grandes que pode andar pela lama Eu amo tratores É o engarrafamento Vamos lá, andando, pessoal Muzinar não vai fazer os carros andarem mais rápido, Papai Pig A gente só precisa ter paciência O que está bloqueando a estrada? A senhora Texugo está dirigindo o seu trator Obrigada pela paciência Olá, senhora Texugo Estávamos justamente falando de tratores A Peppa e o George vieram conhecer a sua fazenda Oh, que bom Citam-me Aqui é a fazenda Denical, Pedro Poli e Suzy Ovelha estão visitando também A gente volta mais tarde Divertam-se, crianças Tchau, tchau Olá, meus amorezinhos Olá, senhora Texugo Antes de mostrar a fazenda Eu quero que todos vocês lavem as mãos Muito bem Agora vamos dar uma olhadinha no meu trator Ele não é uma beleza? Sim, ele é muito bonito Ele tem rodas enormes E um motor bem forte para puxar as coisas O trator vai puxar um carrinho Podem subir Vamos dar um belo passeio de trator Olá Aqui vemos um campo de grama alta O campo está pronto para ser cortado Esperem aqui e fiquem olhando Um cortador na frente E uma enfardadeira atrás Agora o trator faz todo o trabalho O trator está cortando E fazendo os fardos Ligrão! Prontinho! Tudo graças ao meu trator O carrinho é enganchado no trator de novo Continuando o passeio Tem muita lama aqui Vamos ficar presos? Não Os tratores são ótimos em atravessar a lama E agora nós vamos seguir andando pela estrada Obrigada pela paciência Mamãe e Papai Pig estão vindo buscar Peppa e George Ah, não! Estamos presos de novo em um engarrafamento Como você disse, Mamãe Pig Só precisamos ter paciência Ou então nós podemos pegar um atalho Ah, tem certeza de que é uma boa ideia? Eu sei o que eu estou fazendo Mamãe Pig está pegando um atalho Nada de engarrafamento agora Isso foi brilhante Ah, acho que estamos atolados Olha, é o nosso carro Precisam de ajuda? Não, obrigada, estamos bem Ah, talvez a gente esteja um pouquinho atolado Tô achando que vamos precisar de uma ajudinha É claro Segure em firme Viva! Obrigada por nos resgatar, senhora Texugo Não me agradeça Agradeço ao meu trator Ah, sim! Obrigada, trator Tratores são demais! Peppa adora tratores Todo mundo adora tratores Peppa está na escolinha com seus amigos Hoje, crianças, eu quero mostrar a vocês os meus porquinhos da Índia de estimação Eles são tão fofinhos Esse é o Ginger Ele é muito esperto E esse é o Brian Ele é muito sensível Então, crianças, eu vou sair de férias na semana que vem E preciso encontrar alguém para cuidar do Ginger e do Brian É um pouco trabalhoso E vão precisar levar para casa Eu, eu, eu cuido deles Tem certeza, Peppa? Sim, eu adoro animais Obrigada, Peppa Chegou a hora da saída Mamãe, mamãe Olha só o que eu tenho Oh, o que é isso? Ginger e Brian A Peppa foi gentil e vai tomar conta dos meus porquinhos da Índia por uma semana Entendi Tudo o que vão precisar está aqui Certo Imagino que seja fácil cuidar deles Ah, sim! Essa tabela mostra quando eles precisam de comida e quando devem ser escovados Escovados? É, eles gostam de ser escovados nessas horas, todo dia Entendi Ih, uma escovada no meio da noite Mais alguma coisa? Eles se sentem solitários Então, devem dormir no mesmo quarto que eles Está bem Não se preocupe, madame gazela Nós vamos cuidar do Ginger e do Brian Obrigada, Peppa Tchau! Tchau! Ginger e Brian chegaram à casa da Peppa Alô? Aqui é a madame gazela Eu esqueci Vão precisar de feno para os porquinhos da Índia Mas podem comprar na Pet Shop Está bem Obrigada, madame gazela Tchau! O que foi? Ah, os porquinhos da Índia precisam de feno da Pet Shop Está bem Quem quer ir à Pet Shop? Eu! Eu! Até logo! Esta é a Pet Shop Olá, Peppa Olá, dona Coelha Eu estou cuidando dos porquinhos da Índia da madame gazela Ah, é mesmo O Ginger é o mais esperto e o Brian é o mais sensível Pelo visto, precisamos de feno Bom, nós temos feno padrão, feno premium ou feno super premium deluxe Feno super premium deluxe? Sim, ele custa mais caro, mas é esse que o Ginger e o Brian gostam É hora de dormir na casa da Peppa Estão felizes, Ginger e Brian? Eles têm comida, água e um feno bastante caro Acho que não poderiam estar mais felizes A madame gazela disse que eles se sentem solitários Sim, por isso eu vou dormir aqui para eles não se sentirem solitários E para escovar eles durante a noite Sim, Peppa E para escovar eles durante a noite Boa noite! Está de madrugada Alô? Papai Pig falando Alô? Aqui é a madame gazela Eu só estou ligando para lembrarem de escová-los Sim, pode deixar Nós vamos escová-los agora O quê? Quem? Assim Muito bem Espero que não estejam dando trabalho Eles não dão trabalho nenhum Peppa e George estão cuidando de Ginger e Brian a semana toda Eles são tão lindinhos Aí está a madame gazela Madame gazela, já voltou das suas férias? É, eu vim direto do aeroporto Como estão Ginger e Brian? Eles estão muito felizes Oh, que bom! Obrigada, Peppa Por todo o seu trabalho duro cuidando deles Foi muito fácil Gostaria de cuidar deles nas minhas próximas férias Sim, por favor! Peppa adora tomar conta de porquinhos da Índia Todo mundo adora cuidar de porquinhos da Índia Bambolês Peppa e George estão na escolinha com seus amigos Crianças, hoje nós vamos brincar com bambolês Brincar com bambolês é um jeito super divertido de se exercitar E se exercitar faz bem para a saúde Sim, se exercitar faz seu corpo trabalhar e seu coração pulsar Bum, bum, bum Muito bem, cada um pega um bambolê Existem várias maneiras de se exercitar com o bambolê Vamos começar jogando ele para o alto Assim Upá! E pega! Agora tentem vocês Muito bem Agora vamos tentar rolar o bambolê pelo chão e depois correr atrás dele Agora vamos todos colocar o bambolê no chão e pular de um bambolê para o outro Pula, 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 pula Pula, 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 pula Eu gosto muito de pular Pula, pula, pula Muito bem, crianças E... Despreza Agora, chegamos à melhor parte de todas. Rodar o bambolê na cintura. Desse jeito. Legal! Madame Gazela está rodando o bambolê em sua cintura. Tentem! Todo mundo está tentando rodar seu bambolê. Madame Gazela, eu não consigo fazer isso. Não está dando certo. O meu bambolê não roda muito bem. É realmente difícil rodar um bambolê na cintura. Não fiquem tristes se não conseguirem fazer de primeira. É preciso treinar muito para fazer isso direito. Está na hora de ir para casa. Levem seus bambolês e treinem em casa, crianças. Olha, mamãe, ganhamos bambolês para levar para casa. Que maravilha! Papai, papai! Olha só o que a gente tem. Puxa! Bambolês? Eles são para fazer exercícios. Entendi. A Madame Gazela disse que os exercícios fazem o coração fazer... Hum, bum, bang, bum. Isso é incrível! Você joga ele para o alto assim. Opa! Opa! E depois pega assim, ó. Muito bem, papai! E depois você rola ele assim. Ui! E depois pula neles assim. Parece divertido. Você pode fazer também, mamãe. Isso foi bom. Meu coração certamente está fazendo bum, bang, bum. Mas a melhor coisa de todas é rodar o bambolê. Assim. Isso é muito difícil de fazer. Será que eu posso tentar? Está bem. Mas não fique triste se não conseguir fazer, mamãe. Muito bem. Vamos lá. Preparar, apontar e já! A Mamãe Pig sabe rodar o bambolê. Puxa! Muito bem, mamãe! Tenta mais uma vez, Peppa. Preparar, apontar e já! Eu nunca vou conseguir. Eu tive uma ideia. Esperem aqui. Não se mexam. Para onde o papai está indo agora? Eu acho que isso vai resolver. Vocês precisam é de música para ajudar a rodar. Preparar, apontar e já! Peppa conseguiu rodar o bambolê. O George conseguiu rodar o bambolê. Estamos conseguindo, George. Seus porquinhos espertinhos. Peppa e George adoraram rodar o bambolê. Todo mundo adora rodar o bambolê. Barco de polícia. Peppa, George e Fred Raposa estão navegando no rio com o vovô Pig. Atenção, quem quer brincar de pirata? Eu, eu, eu! Peppa, suba a bandeira pirata. É pra já, Capitão Vobô. Agora podemos fingir que somos piratas. Estes são o policial Panda e a policial Esquila vindo no barco de polícia. Olá, olá, olá! Não podemos deixar de notar que vocês parecem ser um navio pirata. Vocês têm uma bandeira de pirata. E estão usando chapéus de pirata. É o nosso trabalho manter essas águas livres dos assustadores piratas. É só uma brincadeira. Estamos fingindo que somos piratas. É brincadeira. Tudo bem, então. Só estão brincando de ser piratas. Então, sem problemas. Mas, enfim, não podemos ficar parados conversando. Temos um monte de trabalhos importantes pra fazer no barco de polícia. Nós podemos ajudar com seu trabalho de polícia? Oh, este é um trabalho sério. E vocês são só criancinhas. Então, acho que a resposta só pode ser não. Por favor! Oh, então está bem. Subam a bordo. Divirtam-se! Tchau, tchau! Tchau! Enquanto espero, acho que vou aproveitar pra ficar lendo o meu jornal. Isso é muito legal! Chamando o barco de polícia! É da delegacia de polícia! Emergência! Emergência! Um barco está afundando! Estamos a caminho! É o Vovô Coelho. Seu barco está afundando. Olá, Vovô Coelho! Oi, Peppa! Que bom ver vocês! Qual seria o problema? Eu mesmo construí esse barco maravilhoso, com várias sucatas que eu tinha. Mas por alguma razão, ele não quer flutuar. Um barco que não flutua? Que sorte que fomos chamados! Um barco que não flutua sobre a água. Então, a menos que tenha mais alguma coisa para relatar, já estamos de saída. Será que vocês poderiam fazer o meu resgate? É claro! Segure essa boia salva-vidas! O barco de polícia resgatou o Vovô Coelho. Viva! Tchau, tchau, Vovô Coelho! Tchau! Isso é muito divertido! Nós temos outra emergência! Navio pirata no rio! Repito, navio pirata no rio! Estamos a caminho! Parece que encontramos um pirata de verdade! Aham, Marujos! Desculpe incomodar, mas precisamos verificar se você é um pirata. A gente achou que tinha encontrado uns piratas por aí, mas descobrimos que estavam só brincando. E era a gente! Ah, sim! Bom, eu também estou brincando. Uau! Ótima fantasia! E o seu navio parece mesmo de verdade! Pois é! Eu me esforcei bastante! Já que é... Dia de falar como pirata! O que é isso? Bem, é tudo por uma boa causa! Você só tem que falar igualzinho, não pirata! Aham! Olá, Marujos! Macacos me mordam! Homem ao mar! Uau! Você é bom! Está apenas brincando de ser pirata pelo dia de falar como um pirata! Chamando o barco de polícia! Congestionamento no rio! Repito, congestionamento no rio! Estamos a caminho! Uau! Vovô Pig pegou no sono e seu barco está causando um congestionamento. Acorda, vovô! Ah, o quê? Peppa, você voltou! O senhor precisa mover seu barco para liberar o trânsito. Ah, mas é claro. Desculpe! Viva! As crianças foram de grande ajuda no barco de polícia hoje. Peppa ama o barco de polícia. Todo mundo ama o barco de polícia. Madame Gazella está levando a Peppa e seus amigos para um passeio escolar. Hoje, crianças, nós vamos visitar um safari de insetos. Uuuu! Madame Gazella, o Pedro não está aqui com a gente. Pedro Pony, por que ele está sempre atrasado? Ele chegou agora. Desculpa o atraso. O Steven também queria vir com a gente. Steven? O Steven é o meu bicho pau. Tudo bem, pode levar o Steven. Mas vai precisar tomar conta dele. Obrigado, Madame Gazella. Estão todos prontos? Sim, Madame Gazella! Então vamos! Esse é o safari de insetos. Nós vamos ver animais grandes e assustadores no safari. Oh, não, Danny. As criaturas que veremos hoje serão bem pequenas e nada assustadoras. Esse é o Sr. Leão. Olá, pessoal. Olá, Sr. Leão. Bem-vindos ao meu safari. Sr. Leão, me assustou por um momento. Me desculpe por isso, Madame Gazella. Meu nome é Madame Gazella. Ah, sinto muito. Vou tentar me lembrar. É Gazella e não Mazella. As crianças estão muito animadas para o safari. Ótimo. Hoje conhecerão pequenos insetos que vivem no seu habitat natural. A selva. O Steven não mora na selva. Olha, hoje temos inseto de estimação conosco. Como vai você, Steven? O Steven disse, como você está? Incrível. Todos a bordo para o safari de insetos. Bem aqui. Estamos na natureza selvagem, cheia de insetos pequenos. Não consigo ver os insetos pequenos. Aqui. Tente usar essa lupa de aumento. A lupa faz as coisas pequenas parecerem grandes. Oh, uma joaninha. Uh, que bonitinha. Sim. E a casa da joaninha é essa folha. O Steven mora junto comigo, na minha casa. Nós assistimos TV juntos. Parece que o Steven tem uma vida muito confortável. É. O Steven é muito feliz. Próxima parada, a vastidão de pedras. Aqui podemos encontrar outros insetos no habitat natural deles. O que é isso? Uma centopeia. Ela tem muitas, muitas pernas cheias de espinhos. Pra andar rápido. O Steven não é de andar muito. O que ele faz, então? Ele fica parado e se finge de galho. Ah! E agora, chegamos na savana de grama. O habitat de um inseto muito, muito especial. Oh, minha nossa! Gavanhotos! Uh! Por acaso eles são super saltadores? São sim. Uau! Gavanhotos se movem muito rápido. Peraí! Espera por mim! É assim que são os insetos. Em um momento estão ali. No outro, sumiram. Ah! Ele sumiu! O bicho pau Steven acabou fugindo. Oh, não! Onde ele pode estar? Será que o Steven escutou o chamado da selva? Mas o Steven mora comigo. Ele não mora na selva. Não se preocupe. Não deve ter ido longe. Sim! Vamos todos procurar o Steven. Lembre-se, o Steven parece um graveto. Ele é esse? Ah, não. Ele é esse? Não. Esse é ele? Não. Minha nossa! O Steven se perdeu na selva. Talvez seja melhor assim. Os animais ficam mais felizes seguindo seus instintos, Madame Mazela. Lembre-se, meu nome é Gazela. Ah, é verdade. Gazela. Olha! O Steven está de volta! Bem-vindo ao lar, Steven. Steven, o bicho pau, gostou do safári de insetos. Mas ele gosta ainda mais da sua própria casa. Peppa está visitando a biblioteca. A Dona Coelha é a responsável pela biblioteca. Olá, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Todos ficam em silêncio na biblioteca, para as pessoas aproveitarem os livros na calma e no silêncio. Esse é o Senhor Touro. Ele veio consertar o telhado da biblioteca. Desculpa, Dona Coelha. Só estou consertando o telhado. Então, por favor, faça isso em silêncio. Estamos em uma biblioteca. Tudo bem. Ah, o telefone de emergências. Alô, serviço de resgate? Dona Coelha, o Tiddle Tartaruga ficou preso na árvore de novo. Eu já estou indo. Volto rapidinho. Mantenha um silêncio para mim, por favor. Está bem. Que bom que você chegou. O Tiddle está alto demais para alcançarmos. Hum, eu preciso de um helicóptero, ou de um avião, ou de uma escada. Que sorte a nossa, que já tinha uma escada bem aqui. Pronto, terminei. Ficou muito bom. Escada passando, todo mundo para trás. Peguei você. Dona Coelha resgatou o Tiddle Tartaruga. Tiddle, seu menino levado. Obrigada, Dona Coelha. Só estou fazendo o meu trabalho. Alô, serviço de resgate? Fiquei preso no telhado. Minha escada sumiu e não sei para onde foi. Oh, puxa, que estranho. Não se preocupe, já estou indo. Obrigado. Ah, o que seria de nós sem a Dona Coelha? Aguenta firme, Senhor Touro. Estou subindo. Obrigado, Dona Coelha. Faz parte do meu trabalho. A Senhora Coelha resgatou o Senhor Touro. Espera aí. Essa é a minha escada. É, sim. E para sua sorte, é... Eu achei ela. Sim, isso é que é ter sorte. Tchau. Tchau. Vejo você depois. Oh, e agora? Como é que eu vou descer daqui? Na biblioteca, Peppa, George e o Papai Pig estão em silêncio lendo uma história. Era uma vez um lugarzinho onde vivia um macaco vermelho e é... O telefone de emergências. Alô? Aqui é o serviço de resgate. Estou longe da minha mesa agora. Mas, por favor, deixe uma mensagem. Alô? Alô? Sou eu, a Dona Coelha. Socorro! Alô? Aqui é o Papai Pig. Por favor, me ajude. Estou presa no telhado da biblioteca. Ah, como podemos resgatar você do telhado? Vocês têm um helicóptero ou, por acaso, um avião? Não. Ou uma escada? Não. O que podemos fazer? Eu não acredito que vou falar isso. Mas vamos precisar ligar para o meu pai. Alô, vovô Coelho falando? Alô, Papai. Estou no telhado da biblioteca e preciso ser resgatada. O quê? E traga uma escada. Uma escada? Pode deixar. Não se preocupe. Já estou indo. O vovô Coelho vai usar um carro de bombeiro para resgatar a Dona Coelha. Carros de bombeiro têm escadas. Todo mundo para trás. Carro de bombeiro chegando. O senhor não pode entrar com um carro de bombeiro aqui. Vale mais baixo. Isso é uma biblioteca. Desculpa. Agora, onde está a Dona Coelha? Está no telhado. Oh, entendi. Por isso que ela disse para trazer uma escada. Aguenta firme. Estou chegando. Que alívio. Eu estou salva. A Dona Coelha foi resgatada. Olá. Obrigada por me salvar, papai. Só estou fazendo o meu trabalho. Dona Coelha e vovô Coelho são bons em resgatar pessoas. Todos os coelhos são bons em resgatar pessoas. Peppa está fazendo um desenho. Olha, desenhei eu e eu, George. Ficou lindo, Peppa. Quando eu era uma porquinha, eu sempre fazia desenhos no meu diário. O que é um diário? É um caderno para escrever sua história, as coisas que faz todos os dias. Esse é o meu antigo diário. Uh! Neste dia, eu acordei e fui brincar no jardim. No outro dia, acordei e fui brincar no jardim. No outro dia... Você acordou e brincou no jardim. Não. No outro dia, eu acordei, brinquei no jardim e o circo chegou na cidade. E aqui está a tenda enorme e os acrobatas voando. Uau! Eu quero fazer um diário. Boa ideia, Peppa. Toma, pode começar a fazer o seu diário. Que legal! Vou desenhar no meu diário todos os dias. Chegou um novo dia. Peppa está dormindo. Começou um novo dia. Eu acordei. Eu brinquei muito no jardim. Depois, o que aconteceu? Ah, é mesmo. O dinossauro do George disse... Mas isso não é tão interessante para botar no diário. O papai Pig e a mamãe Pig estão preparando o almoço. Mamãe, não tenho mais o que colocar no meu diário. Oh, por que não arruma o seu quarto? Mas tem que ser alguma coisa muito interessante. Você foi ver o circo. Hum, eu acabei de ter uma ideia. Papai Pig, pegue, por favor, o baú de brinquedos. É pra já, mamãe Pig. Papai Pig está levando o baú de brinquedos para o jardim. O que estamos fazendo? Estamos fazendo nosso próprio circo. Girando, girando. Vejam com seus próprios olhos o incrível malabarismo da mamãe Pig. E temos o papai Pig fazendo malabarismo com quatro pinos ao mesmo tempo. Ah, ah, George. Por favor, segure esse bambolê. E agora a mamãe Pig vai atravessar o bambolê. Oh, tudo bem. Tambores, por favor. Oba! É! Parece mesmo o circo de verdade. E agora a Peppa Pig vai atravessar o bambolê. Tambores, por favor. Oba! E agora... George Pig! Legal! Agora é a vez do papai. É... Parece que o bambolê encolheu desde a última vez que eu usei. Eu tenho uma ideia melhor. Para onde o papai está indo agora? Esse é o meu antigo monociclo. Eu costumava sempre andar nele antes de conhecer a mamãe Pig. Toma cuidado, papai Pig. Está tudo bem. Eu sei o que estou fazendo. Onde estão os freios? Esse foi o melhor circo de todos. Agora tenho várias coisas para colocar no meu diário. Está na hora da Peppa e do George irem para a cama. Hoje, eu acordei, brinquei muito no jardim e... O lindo circo chegou na cidade! Tandam! Que dia agitado! Sim! E amanhã eu vou aproveitar e fazer várias coisas novas. E desenhar tudo no meu lindo diário. Peppa adora escrever no seu diário. Todo mundo adora escrever nos seus diários. O parque! Hoje, Peppa e sua família estão no parque. Tem muitas coisas divertidas para fazermos no parque. Por onde devemos começar? Vamos até Pequena Ponte para falar olá para os patos. Quá, quá! É! Os patos! Esta é a Pequena Ponte. Zoe Zebra está aqui. Olá, Zoe! Olá, Peppa! Ah! Mas cadê os patos? Acho que estão se escondendo. Vamos chamar. Patos, cadê vocês? Apareçam de quer que estejam. Esta é a Senhora Pato. Olá, Senhora Pato. E esses são os bebês patinhos. Eles são tão fofos. Quá, quá! Quá, quá! Peppa gosta de falar com os patos. Todo mundo gosta de falar com os patos. Mas que falatório! Agora, vamos visitar a árvore Pula Pula. Esta é a árvore Pula Pula. O Belicão já está em cima dela. Olá, Danny. Olá, Peppa. Preparar, apontar, pular. Pula, pula, pula. George quer ir também. Está bem, George. Eu vou te colocar, mas vou ficar segurando você. George é pequeno demais para ficar pulando no galho sozinho. Preparar, apontar, pular. Já chega de ficar pulando por hoje. Até logo. Tchau, Danny. Então, e agora? Acho que vamos aos saltitroncos. Esses são os saltitroncos. Suzy Ovelha está aqui. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Olha isso. Eu consigo saltar direto e eu não caio. Viva! Minha vez. Eu consegui! Oba! Viva! Agora é a vez do George. Prontinho, George. É muito distante mesmo, não é, George? Você quer que eu te ajude? Um, 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 mais um. Um, um, um. Viva! Um dia, quando o George for grande igual a mim, ele vai conseguir pular os trongos sozinho até o fim. Muito bem, e agora? Bom, só pode ser o Trepa Trepa. Aqui está o Trepa Trepa. Candy Gato e Pedro Pony estão tentando atravessar pendurados. É difícil não se soltar do Trepa Trepa. Minha vez. É só se pendurar como um macaco. Vejam. É fácil quando você é grande e forte como eu. Você não está pendurado. Você está andando. Papai Pig espertinho. Papai é um macaco espertinho. Eu sou mesmo. Minha vez. Não consigo me segurar. Isso é impossível. George quer ir também. George, você é muito pequeno. Nem eu consigo ficar pendurada. Talvez ser pequeno possa ajudar. O que podemos fazer agora? Bom, tem uma coisa no parque que com certeza a gente tem que fazer. Gente, eu acho que eu sei o que é isso. Essa coisa tem a ver com suas botas. Ficar dando pulos em poças de lama! O parque tem várias poças de lama para Peppa e seus amigos pularem. Isso é muito legal! Peppa adora o parque. Todo mundo adora o parque.